Fala galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal, eu me chamo Fernando e hoje nós vamos falar de Batman Especial edição 6, Lendas Urbanas Bandoleiro. Eu só adquiri essa publicação por conta justamente do Bandoleiro, é um personagem que eu gosto bastante e na minha opinião é o mais importante dos Wildcats, criação do Jim Lee lá pela IMA de Comics. Aí depois a DC comprou o Wildstorm, o selo, trouxe para o universo DC, incorporou mais ou menos ali os personagens, hora vale, hora não vale, mas enfim. Nós temos aqui uma publicação que está vinculada à fronteira infinita, que eu não estou acompanhando e não senti necessidade nenhuma de acompanhar, material que conta com essa bela arte de capa, a arte de contracapa também é maravilhosa, publicação que conta com capa cartonada, papel cuché de boa gramatura, são 128 páginas coloridas, ao preço de R$32,90, dá para você achar com desconto, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, material que compila as edições de Batman Urban Legends 1 a 6, uma minissérie, material que é de volume único, beleza? Nós temos aqui, galera, o Cole Cash, que é basicamente a identidade secreta do bandoleiro, ou talvez não tão secreta assim. Ele agora é o guarda-costas de Lúcio Fox, um grande amigo, uma espécie de Alfred 2.0 do Homem Morcego. Ele está na cidade de Gotham e precisa lidar com diversos vilões e também uma certa conspiração. Ele acaba enfrentando alguns personagens do Bat Squad, do Homem Morcego, e eu não vou entrar em detalhes para estragar, não estragar a experiência de vocês, e vai ter também um confronto, obviamente, com o Homem Morcego. Os dois vão sair na porrada. E isso trouxe à minha memória aquele crossover da Liga da Justiça com o Wildcats, escrito pelo Grant Morrison, e tem uma passagem que é muito cômica dentro desse crossover, que é justamente quando o Homem Morcego está frente a frente com o bandoleiro, eles vão se enfrentar, e o Batman, num rápido movimento, retira a arma do bandoleiro, que cai sentado no chão e fala, tá bom, eu já sei que você é um fodão, não vou brigar com você, vou ficar aqui sentado. Então eu achei uma sacada muito foda ali do Grant Morrison, mas aqui o bandoleiro consegue fazer uma certa frente ao Homem Morcego, mas, obviamente, não vai dar conta. Só que ele é um cara muito astuto, ele é um cara muito esperto, e tem o lance do irmão dele também, que as pessoas acabam confundindo os dois, que vai servir ali pra ele, vamos dizer assim, desenvolver a sua missão de forma a não ser descoberto. Então nós vamos ter aqui uma publicação que vai trazer bastante ação, muito dinamismo, a história narrada por Matthew Rosenberg, que já escreveu várias histórias, tanto pra Marvel como pra DC Comics, teve uma passagem dele pelo Justiceiro, X-Men também, desenhos do Ryan Benjamin e Chris Sprouse. A arte da publicação, particularmente, achei ok, nada demais. Cumpre o seu papel, consegue trazer pras páginas aí o roteiro do Matthew Rosenberg, de forma competente. As cenas de ação são muito bem narradas. E o legal desse material é que o foco é no bandoleiro. Então, o Batman aqui, ele não é aquele ser especial, mega, ultra inteligente, que nunca é passado pra trás, pelo contrário. Então, eu achei uma história que mostra as fraquezas do bandoleiro, que ele precisa usar da inteligência pra superar, eventualmente, os seus adversários que são mais poderosos fisicamente do que ele. Tem a participação também de outros widecats, eu espero que não tá mostrando aqui pra vocês. Então, de forma geral, eu gostei da publicação singela, direta, simples, sem grandes pretensões, a não ser trazer um certo entretenimento pro leitor. Eu dou uma nota 7,5 pra Batman Especial, volume 6, Lendas Urbanas Bandoleiro, material que eu acho que, talvez, se sobrar um dinheirinho pra vocês, e vocês gostarem aí do personagem, vale a pena arriscar o seu rico dinheirinho. Bom, então é isso daí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, que ele tenha sido de alguma utilidade pra vocês. Não esqueça de dar o seu like, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Um abraço pra todos e fui!